Olá, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos por aqui. E hoje a nossa série de espiritualidade está em clima de Olimpíadas. Sim, pois é, as Olimpíadas que têm sido usadas para muitos cristãos propagarem fake news, discursos de ódio, de intolerância, de violência, mas que na verdade trata-se de um evento espetacular, humanizador e que pode gerar várias oportunidades para que pessoas tenham suas vidas transformadas. Existem muitas e muitas pessoas que tiveram a vida transformada, de suas famílias transformadas através da prática esportiva, que é algo extremamente saudável. E você sabia que a Bíblia já falava sobre essas coisas? É sobre isso que nós vamos refletir e meditar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final que nós falaremos sobre isso neste episódio. E fica também o meu convite para você estudar teologia com a gente. Clica ali em Seja Membro, escolha o seu pacote e veja os benefícios que ele te dá direito de usufruir. Ajude esse canal a crescer e, em contrapartida, você também será edificado nos seus estudos e na sua reflexão. Bom, hoje eu quero ler com vocês um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27. Não sabeis que de todos os que correm no estádio, um só recebe o prêmio? Assim correi para que o obtenhais. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Aqueles para receberem uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa imperecível. Eu, por esta causa, assim corro, não sem meta. Assim luto, não como quem está esmurrando o ar, mas trato duramente meu corpo e o reduzo à escravidão, para que não ocorra que, tendo pregado a outros, venha a ser eu mesmo desqualificado. O que Paulo está relatando nessa passagem, nada mais, nada menos é, do que a prática desportiva de um atleta que corria no estádio, e era uma prova de atletismo, ganha quem chega na frente, e a outra prova era uma prova de luta, provavelmente de luta greco-romana, de luta no estilo antigo, em que há dois competidores e o objetivo deles é um vencer o outro para ter a vitória, né? E Paulo está usando isso, claro, não de maneira literal, mas está usando isso como um símbolo para ilustrar o ensinamento que ele quer passar enquanto vida cristã, enquanto exercícios de piedade. Talvez, no ambiente em que você frequente, você deve ouvir a espiritualidade como sendo algo muito pesado, algo que para ser praticado requer uma renúncia enorme, que sempre tem a oposição do maligno de diversas maneiras para impedir você de prosseguir naquele propósito. Talvez você ouça que ler a Bíblia é difícil, que orar é difícil, que qualquer elemento de espiritualidade é difícil. Sabe por que isso acontece? Na verdade, isso é conversa fiada e você deve descartar esse tipo de ensinamento. Muitas pessoas apenas reproduzem isso porque acham bonito alguém que sofre por amor a Deus, alguém que padece por causa da espiritualidade, da comunhão com Deus, mas nem param para pensar no que isso significa na realidade. E muitas pessoas que, de fato, ensinam dessa maneira, assim o fazem porque enxergam a vida espiritual como um verdadeiro tormento, como um verdadeiro castigo, como um verdadeiro peso, e elas não têm nenhum prazer nisso, só que é claro que elas não têm coragem também de falar em público, que elas não têm prazer em orar, não têm prazer em ler a Bíblia, não têm prazer em ir à igreja ou a praticar qualquer ato de espiritualidade. E, aliás, a gente precisa estender esse rol de espiritualidade. Orar é espiritualidade, ler a Bíblia também é, frequentar algum lugar que seja saudável também é um elemento de espiritualidade, e isso não cabe apenas à igreja. É verdade, não cabe apenas à igreja. Se você frequenta uma igreja que tem um ambiente pesado e tóxico, isso faz mal para a sua espiritualidade. Isso é um atentado à sua comunhão com Deus. Saia de lá o quanto antes pra você encontrar a liberdade. Agora, tem ambientes eclesiásticos, inclusive, que são sadios, e isso estimula uma prática de espiritualidade. Quando você sai com a sua esposa pra jantar em fora, pra ir no cinema, pra tirar umas férias em família, esse é também um local de espiritualidade, sem dúvida alguma. Quando você leva os seus filhos pra passearem num local adequado pra eles, quando vocês levam os seus filhos pra praticar algum esporte, também é manifestação de espiritualidade. Quando você lê um bom livro, ouve uma boa música, assiste a um bom filme, assiste a uma peça teatral, quando você faz algo que tem a ver com cultura, com artes, isso também é espiritualidade. E mais, quando você cuida de quem tem fome, quando você se opõe à injustiça, quando você fica do lado das vítimas, você também está praticando a sua espiritualidade. Gustavo Gutiérrez dizia que dar pão pra quem tem fome é o primeiro sinal de espiritualidade. De fato, é. Quando você acolhe uma pessoa sofrida, descartada, desprezada, você está praticando a espiritualidade. E vale muito mais isso do que apenas ficar num lugar chorando, levantando as mãos, ouvindo pregações que se baseiam em frases de efeito. Jesus nos ensina uma espiritualidade integral. Não é uma espiritualidade que apenas se faz na liturgia de um culto, embora não seja excludente, mas é uma espiritualidade que se faz na vida. Porque o templo onde Deus habita e opera é a vida, de uma maneira geral. Então, a partir do momento que você trata as pessoas, isso indica a sua espiritualidade. O seu trato com o próximo, com os de dentro da sua casa, porque aqueles que são ruins para os seus, têm negado a fé e é pior do que o infiel. O texto bíblico diz isso, né? Quando você vive uma vida real, quando você trata com humanidade as pessoas de dentro e de fora da sua casa, pratica esses atos que eu disse pra você, cuida da sua vida, da sua saúde psicológica, mental, física. Tudo isso faz parte de uma espiritualidade integral, cristã e saudável. E a oração também deve ser vista como uma relação entre filhos que querem ter um contato com um pai de amor e de misericórdia, e não vista com aquele peso horroroso que muitas vezes é colocado nas pessoas. Nesse caso, nós temos o apóstolo Paulo falando da vida cristã. Essa vida requer dedicação. Mas dedicação não no sentido assético, não no sentido sacrificial, mas dedicação que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a sermos pessoas aplicadas àquilo que de fato cremos. Porque também não faz sentido a gente crer numa coisa e não ter o mínimo de envolvimento com aquilo. Não faz sentido você crer na fé cristã e não praticá-la no seu dia a dia. Não faz sentido você crer num projeto e não investir nesse projeto. Não faz sentido você se dizer cristão e é uma péssima pessoa dentro de casa, uma péssima pessoa no trabalho, uma péssima pessoa onde vai. Isso é uma incoerência. E o cristão não é conhecido pelo que fala, não é conhecido pelos discursos, é conhecido pelo caráter que ele revela, pela prática do dia a dia que ele revela para com todas as pessoas. Para quem ele ama, para quem ele nem conhece. Para quem cuida bem dele ou para quem o persegue. Para quem é íntimo ou para quem é desconhecido. Para alguém que está limpo e bem arrumado ou para alguém que está maltrapilho pela rua. Por alguém que é superior à sua hierarquia, seja na igreja, no trabalho, onde quer que seja, ou seja, para uma pessoa que é inferior à sua hierarquia, seja onde for. Por aquele que paga o seu salário, mas também por aquele que é contratado para lhe fazer algum serviço. E tudo isso é preciso que haja dedicação, aplicação, renúncias das nossas vontades e das malícias e espertezas desse mundo. E aí Paulo compara esse exercício com o de um atleta. Você já parou para pensar em toda aplicação, treinamento e entrega que um atleta de alto rendimento e que leva a sério a sua profissão, precisa fazer? Você tem noção, por exemplo, vou dar alguns casos. Um atleta brasileiro do tiro ao arco, do arco e flecha, ele treinava cerca de 400 disparos por dia. Ele lançava 400 flechas por dia de treinamento. Um atleta brasileiro do arremesso de peso, durante um tempo da sua vida, quando ele não tinha investimento, ele treinava num terreno baldio. Você imagina, com todo o equipamento, toda a dedicação que um atleta precisa fazer, já é bem grande. Imagina, sem o investimento e sem as condições necessárias, ele precisa se esforçar mais ainda. Você tem noção de quanto uma ginasta olímpica, como as grandes atletas do Brasil, tão premiadas nessas Olimpíadas, quanto elas têm que treinar para conseguir fazer todas as acrobacias e movimentos perfeitos que elas fazem? Isso requer um envolvimento real de corpo e alma nessa prática, porque senão elas não darão conta de ser uma atleta de verdade, de ser uma atleta de alto nível, de alto rendimento. E o apóstolo Paulo compara algumas práticas que já existiam naquela época. Os Jogos Olímpicos vêm de longa data, né? Por isso, Olimpíadas, que vêm da cidade de Olímpia, que é uma referência ao Olimpo, que é a casa dos deuses, né? Naquela época, os mais comuns, os esportes mais comuns eram o atletismo, que a pessoa só tinha que correr numa pista, é claro, com uma dedicação enorme, evidentemente, mas é um esporte que não se precisa de muitas coisas para ser praticado, né? E naquela época não se tinham tantas opções assim. E a luta, que também era um contra o outro, e quem conseguisse mobilizar, vencer o outro, ganhava o prêmio. É óbvio que na época não tinham medalhas, nem de prata, nem de ouro, nem de bronze, e o campeão, o vencedor, era coroado com uma coroa de louros, né? Que era colocada sobre a sua cabeça, e ele era declarado grande vencedor daquela prova. E Paulo está comparando a vida cristã, que também requer dedicação, entrega, renúncias, que também requer essa vontade de ser melhor a cada dia, de ser um melhor cristão, uma melhor mulher, um melhor homem, um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor filho, uma melhor pessoa, em todos os sentidos, né? Isso requer uma dedicação diária, isso não se dá apenas um dia específico da semana. Uma pessoa que busca amadurecer no seu conteúdo da fé e não fica baseando a sua fé apenas em frases de efeito que ele ouve na igreja com alguém gritando, né? Mas alguém que quer aprofundar esse conhecimento para a sua própria vida cristã e para compartilhar com outras pessoas. de pessoas que renunciam, às vezes, a parte do seu conforto para compartilhar com outras pessoas que nada tem, para compartilhar o pão de cada dia, para compartilhar um tempo, para compartilhar um abraço, né? Tudo isso faz parte dessa vida que se compara de um atleta que requer esse tipo de dedicação, de entrega, e de acreditar, de fato, naquilo que faz. Um atleta bem-sucedido, ele tem que acreditar no seu treinamento, ele tem que acreditar nos seus movimentos, na sua capacidade, de que ele realmente é capaz de superar as barreiras, de dar conta daquilo que é esperado dele, e um cristão também precisa acreditar, de fato, na mensagem de Jesus, na mensagem do Evangelho, é em Jesus que está a nossa fé, não no Antigo Testamento, não na igreja por si só, não em outra pessoa, mas é no ensino de Jesus de Nazaré. E nós precisamos nos aprofundar e conhecer cada dia a mais esses ensinamentos e dedicarmos a nossa vida à prática que Jesus nos ensina. E Paulo diz que ele se dedica não para uma coroa que se corrompe, aquela era uma coroa de vegetais que ia perder as suas propriedades em pouco tempo, mas para a coroa da vida eterna, para o prêmio eterno. E ele não corre como que sem rumo, não luta como que no vento, mas ele tem um objetivo que é o amadurecimento da sua vida cristã. Não se engane, não se engane. Para você se desenvolver como cristão, isso requer de você uma dedicação, que muitas vezes é falado para você como sendo um sinônimo de se doar à igreja e de se doar a pessoas que muitas vezes se aproveitam da ingenuidade e da sinceridade de outras pessoas. Mas contribuir com a igreja dentro do que é possível, se você faz parte de uma, você deve ajudá-la também. Se ela é um ambiente tóxico, você deve procurar um outro ambiente saudável. Agora é se dedicar na vida à vida em ser um cristão e uma cristã melhor a cada dia. É se dedicar às outras pessoas, porque Jesus nos ensina que a nossa relação com Deus se expressa no modo como eu me relaciono com o próximo. Isso é claro no texto de 1 João, nos ensinamentos de Jesus, em várias outras passagens do Novo Testamento. E isso requer uma dedicação, porque muitas vezes nós somos afrontados, somos perseguidos, somos caluniados, muitas vezes somos desprezados. E essa prática da espiritualidade inclui esses momentos também. E principalmente, segundo o que Jesus nos ensina, as pessoas que mais são vulneráveis e que mais precisam da atuação de pessoas que de fato foram transformadas pela graça de Jesus. Se essa pessoa foi você, amanhã, quando você sair da sua casa à porta fora para encarar o seu dia, saiba, ali é um lugar onde a espiritualidade se manifesta. Qual é a qualidade dessa espiritualidade que você tem praticado? Você é um instrumento da graça de Deus para com as outras pessoas. E cada pessoa que passar pelo seu caminho é uma oportunidade de você se encontrar com o próprio Deus. O que você fará com essas oportunidades? Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal. E em breve nós voltamos para mais conteúdos por aqui. Que você e a sua família tenham uma semana de paz, de tranquilidade e de muitas realizações. E em breve nos encontramos no Café com Teologia. Até lá.